É, meu amado, não entrega o espanto, não, levanta a cabeça, Deus está contigo, vai estar bem suado, vai dar vitória. Deus está contigo, levanta a cabeça, enxugue as lágrimas, esse deserto é o teu fim, o meu tudo vai ser um deserto. Deus está pegado logo na outra dormida, não deixa de olhar pra frente, levanta a cabeça, Deus é contigo, vai estar rolando, Deus está contigo. E o diabo faz se levantar contra a igreja de Cristo, o diabo faz se levantar contra a igreja de Jesus, pra tentar fechar a porta, pra tentar desligar os crentes, pra tentar desanimar o povo de Deus, mas que coisa, a porta que Deus sabe, o diabo faz se levantar contra a igreja de Cristo. Pode jogar na rua, a gente faria, pode jogar na rua, o diabo faz se levantar contra a igreja de Cristo. Não vai dar certo, ninguém vai parar o povo de Deus, ninguém vai parar o povo de Deus, ninguém. Pode colocar a lei dos tribunais, ninguém vai fechar as portas que Deus sabe, porém, o diabo faz se levantar contra a igreja de Cristo. O que é que está lhe cercando? O que é que está lhe cercando? A noite você olhar pro campo, olhar pro outro e não tem saída, não tem por ir. O que é que está lhe cercando? Eu venho lhe dizer nesta noite Que o seco está se acabando hoje Porque Jesus chegou E o seco vai se acabar hoje Em nome de Jesus O que é que está sentindo você? Eu não sei se é a trívida Que está te cercando Eu não sei se é a calúnia Que está te cercando Eu não sei se é a infernidade Que está te cercando Jesus chegou nesta noite Que o seco está caindo por terra